Nos últimos dois anos, esse cara azul foi o dono desse canal. O nome dele era Problems e ele era todo feliz e brincalhão com seus amigos, a turma do Problems. Mas a partir de hoje, tudo isso mudou. Se você for agora, no perfil do canal, você vai ver que o Problems sumiu. Isso porque eu, Própolis, sou o novo dono. Mas antes de eu contar pra vocês exatamente como eu prendi o Problems e como eu roubei o canal dele pra mim sem ninguém perceber, antes a gente vai falar sobre as novas regras do canal. E a primeira é que é completamente proibido a cor azul. Ou seja, tudo que for azul vai ser destruído. A segunda regra é que tá proibido o nome Problems. Então eu não quero ver ninguém mais falando de Problems aqui nesse canal. O terceiro é que é proibido a turma do Problems. Desde que eu virei o novo dono do canal e eles quiseram sair, eu não sei muito bem o porquê. Gente, eu sei que o Própolis sequestrou o Problems, mas fica na turma, o Própolis é legal. Claro que não, Pandan. Pandan, como que alguém que sequestrou outra pessoa pode ser legal? Quer saber? Eu tô fora. O meu melhor amigo é o Própolis, não o Própolis. Tô dando o zoom fora daqui. Tchau. Esse cara aí, Pandan, não é o nosso amigo. Você realmente não tá entendendo nada do que é ser da turma. Mas Pandan, você tem que entender. O Própolis não é legal. Ele só faz maldade pra turma, só separa a gente. Quê? Foi todo mundo embora? Ah, não. Pelo jeito eu vou ser o único da turma do Própolis. E a quarta regra é Pandão. Ele vai tá ajudando a gente. Meu nome não é Pandão, já falei, é Pandão. Tanto faz. Como o restante da turma saiu, ele é o único membro que restou. Pelo menos por enquanto. Porque a quinta regra é um plano secreto que eu ainda não posso contar pra você, Pandão. Mas que em breve, muito em breve, vocês vão entender. Bom, vocês já sabem, né? O Própolis não pode ficar no comando. A gente precisa de um plano pra resgatar o Problems. Ah, Mel, eu não sei se esse plano vai funcionar. A gente não faz ideia onde tá o Problems. Olha, gente. Acho que o Própolis acabou de vencer a guerra. Não tem mais o que a gente possa fazer. Galera, não fala isso. A gente tem que dar um jeito de contrair ele. Nem que eu tenha que procurar sozinho. Eu vou dar um jeito de contrair ele. E acho que chegou a hora de revelar como que eu fiz isso. Como que eu consegui assumir o controle de um canal com 7 milhões de inscritos. Milhões de fãs. Que vocês demoraram quase um mês pra perceber. Mas, Própolis, não é perigoso contar isso agora? Você tem certeza? Certeza absoluta. Eles merecem saber a verdade. Tudo começou no dia 6 de dezembro de 2023. Quando a turma tava toda reunida na casa de roteiros. Pra decidir quem era o novo vilão da turma. Você tem certeza que a gente precisa de um vilão novo, Problems? Já basta, né? Olha o tanto que a gente já teve. Perigo, Reverso, Iago, Hater Louca, Fã Louca, Problems XE. Mais um, rapaz. Eu sei que a gente já teve vários vilões, Cadu. Mas eu sinto que nenhum deles foi impactante o suficiente. Eu concordo. Que tal um vilão que seja baseado nos seus pesadelos, Problems? Genial, genial. Vamos começar a escrever um vídeo sobre ele agora. Foi desse jeito que você surgiu numa mesa de roteiro? Exatamente. Então eles escreveram um roteiro de 12 páginas. Criando toda uma história sobre como eu surgia. Então eles criaram um vídeo sobre você? Exatamente. Esse vídeo aqui. Eu finalmente encontrei o Própolis. No vídeo, eu comecei a aparecer nos sonhos do Problems. De começo, eu pareci inocente, Pandan. O meu objetivo, desde a minha criação, era dominar o canal. E pra fazer isso, eu tentei fazer com que os amigos do Problems esquecessem dele. Hã? Quem é você? Acho que você tá se confundindo, Azulzinho. Como assim? Eu sou o Problems, Cadu. A gente é amigo. Ah, claro que não. Eu saberia se eu conhecesse alguém chamado Problems, né? E parece que deu certo. Tava funcionando, não tava? O Cadu esqueceu. Sim, mas foi por pouco tempo. O laço de amizade deles é tão forte que eles eventualmente lembraram. Hã? Problems? Cadu? Você também, meu amigo. Eu não sei onde eu tava com a cabeça. E daí, o meu plano foi por água abaixo. Como eu não consegui concluir meu propósito de acabar com o canal, então eu segui vagando, tentando procurar uma forma de atender o meu propósito. Até que eu encontrei uma notícia. Estamos contratando membro novo para a turma. Basicamente, eles criaram um super concurso para avaliar qual dos candidatos vai ser o novo membro da turma do Problems. Eu juro, eu vou ajudar. Deixa eu entrar na turma. Não! 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 Eu tava lá de cima, vendo tudo aquilo acontecer. Pera, foi nesse dia que a gente se encontrou a primeira vez, não foi? Exatamente. Naquele dia, eu cheguei perto de você, Pandan. E você me contou que o seu sonho era participar da turma do Problems. Sim, meu sonho sempre foi fazer parte da turma do Problems. Você, infelizmente, não teve uma performance muito boa. Eles deram pra você uma nota de 3.0. Você sabia que as suas chances de ser aprovado eram baixas. Se você assinar esse contrato, Pandan, que faz você ser meu lacaio, eu juro que te coloco na turma. Fechado! Usando o meu poder, eu destruí todos eles. Só sobrando o Pandan e o Igor como participantes. Pode chamar o próximo. É, ô, Problems, eu acho que todo mundo já foi embora. Só sobrou o Igor e o Pandan. O quê? Como assim? Então a gente vai ter que escolher entre eles? É, parece que sim. Bom, escolhendo entre os dois, eu fico feliz em dizer que Pandan, você é o novo membro da turma do Problems. Isso, isso, eu consegui. Eu entrei pra cima. Tô muito feliz. É, eu te odeio, Pandan, eu te odeio. Com isso, a primeira parte tá completa. Um espião se infiltrou na turma e eles não fazem a menor ideia. Eu lembro, eu era o espião. E isso tudo aconteceu em poucos dias. No dia 6 de dezembro foi o dia que eu nasci. E nove dias depois, no dia 15 de dezembro, o Pandan foi oficialmente introduzido pela turma. O nosso novo amigo da turma, rapaz. Então dê um oi pra ele. Oi, Pandan. Oi, Pandan. Oi, Pandan. Com isso, além do Pandan aparecer nos vídeos, ele também começou a participar das reuniões de equipe. Seja bem-vindo, Pandan. Essa aqui é a sua primeira reunião de equipe. Como é que você tá se sentindo? Eu tô muito feliz. Eu sempre quis fazer parte da turma. Obrigado, pessoal. Mas o que eles não sabiam é que devido ao contrato que a gente fez antes, o Pandan tava fazendo tudo que eu mandei ele fazer. E eu tava observando se ele tava concluindo o plano com sucesso. O plano era muito simples. O Pandan ia se tornar um grande amigo do Problems. Sendo amigo, ele ia conseguir as informações confidenciais dele. Como, por exemplo, o lugar exato onde ele mora e o telefone. Com essas informações, eu conseguiria ir na casa dele, acabar com ele e me tornar o novo Problems sem ninguém perceber. E o plano deu certo, né, Própolis? Sim, Pandan. Deu certo. Ah, eu já falei que meu nome não é Pandan, é Pandan. Em pouco tempo, realmente, o Pandan se tornou um grande amigo do Problems. Aí eu peguei aquela pizza enorme e comi ela inteira. Caraca, Pandan, você é demais, velho. Eu adorei você como membro novo da turma. E apenas alguns dias depois, ele já conseguiu a informação que eu buscava. Você tá dizendo que vai ter uma festa no final de ano na sua casa na vida real? Exatamente, Pandan. E você tá convidado, cara? Sério? Que legal, cara. Mas... Eu não sei o seu endereço. Ah, não tem problema, Pandan. Eu te falo. Eu moro na... Com isso, você já tinha virado amigo dele. A gente já tinha conseguido o endereço. Eu só tinha aqui, Pandan. Tô a mão na massa. Verdade, e como você fez isso? Nessa parte eu não tava. Eu primeiro cheguei na portaria dele. Tava tudo bem escuro, pra ninguém ver o que eu ia fazer. Naquele horário, o Problems já tava dormindo. Eu fui entrando de cantinho, devagarzinho, pra ninguém me notar. Até que... Ah! Ah! Você me assustou? O que aconteceu? Era a Melzinha, a irmã do Problems. Ela tava passando por ali, quase que ela me viu. Sério? Mas e aí? Ela se descobriu? Não, ela não viu. Mas teve um cachorro que ficou latindo pra mim. Bom, por sorte, ninguém notou nada. Aos poucos, eu fui chegando no quarto do Problems e consegui fazer o que eu queria. Finalmente eu consegui te encontrar, Problems. Agora é o momento que você vai acabar. Tá, e depois disso, eu deixei ele preso num lugar onde ninguém pode encontrar. Um, 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 um. E assumi o lugar dele da família sem ninguém perceber. Sério? Mas como eles não notaram? Bom, digamos que nós somos meio parecidos, né, Pandã? E dessa maneira, eu consegui tirar o Problems verdadeiro da jogada. Tá, Propolis. E qual é o próximo passo? Não é óbvio, Pandão? Eu já tinha enganado a família do Problems. Mas eu precisava enganar não só toda a turma do Problems, mas também vocês, os inscritos deles. E absolutamente nada aconteceu. Eu só mudei de cor. Então, eu fiz isso. De pouco em pouco, as imagens do canal que eram azuis começaram a ficar amarelas. O Problems, onde a skin era azul, aos poucos ele ficou amarelo. Tá, mas e aí, os inscritos, eles não desconfiaram de nada? Claro que desconfiaram, Pandã. Eu recebi milhares e milhares de comentários perguntando por que o Problems ficou amarelo. Ô, Problems, eu não entendi uma coisa. Aqui, por que você tá amarelo? Tá, e o que você fez pra conseguir enganar todo mundo? Bom, eu simplesmente falava... Às vezes você cansa das cores, né? Você é laranja por muito tempo. Às vezes você quer botar um traje azul, um traje marrom. Eu cansei de ser azul, agora eu sou amarelo. Ah, então você conseguiu fazer isso sem ninguém perceber. Não, óbvio que não, Pandã. Muita gente desconfiou. Eles, na verdade, começaram toda uma espionagem pra tentar me atrapalhar. E descobri, de fato, o que que tava acontecendo comigo. Então, todo mundo descobriu o seu plano? Sim, Pandã, mas foi o tempo suficiente pra eu me estabelecer. O primeiro vídeo que eu fiquei amarelo foi postado no dia 21 de dezembro de 2023. Esses pangarés de Turma do Problems, de inscritos, foram tão devagar, Pandã, que eles demoraram duas semanas pra perceber que era alguém invadindo. Certo, Problems, mas e agora? Bom, com isso a gente vai pra terceira parte, Pandã. A gente vai ter a Era do Própolis, onde eu vou ser o dono do canal e todo mundo só vai poder me assistir. Mas, Própolis, com isso os inscritos vão te odiar. Ninguém vai aceitar numa boa. Todo mundo adora uma treta, Pandã. Esse é o primeiro ponto. Mas, Própolis, e a turma? Eles foram todos embora. Eles já foram tarde, Pandã. Não se preocupa que, com relação a eles, eu tenho um plano nas mangas. Onde ninguém nem vai sentir a falta deles, pode ter certeza. O Própolis pode ter vencido essa batalha, mas a guerra ainda não acabou. A gente precisa da ajuda de vocês. Continuem acompanhando, essa história ainda pode ter um final feliz. Eu conto com vocês. Final feliz, Pandã, até parece. Comigo só vai ter final infeliz. Então é isso, tchauzinho do Própolis. Você encontrou os três problems escondidos? Não? Foram esses os lugares que eles apareceram.